Música E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um grande vídeo do nosso canal. E olha só, a polêmica da vez agora é, onde depois de dois anos, após se separar de Julia Lemitz, Alexandre Borges sofre uma grande polêmica e depois se casa. Olha só, o artista fez a cerimônia secreta apenas com familiares e amigos próximos. Após dois anos do divórcio com a conhecida atriz Julia, o ator Alexandre Borges casou-se novamente. Segundo o colunista Léo Dias, do jornal O Dia, o artista fez uma cerimônia secreta apenas com familiares e amigos próximos. Para se unir à fotógrafa portuguesa Tatiana Coelho, os dois já estavam juntos há um ano. Ainda de acordo com o colunista, Alexandre Borges viajou a Porto, em Portugal, para conhecer a cidade natal da agora esposa. Tatiana trabalhou com música e televisão no país. Olha aí galerinha, e você, também ficou agitado com essa informação? Deixe o seu comentário, ele é sempre muito importante. Eu sou o Washington Lisboa, deixe também o seu like em nosso vídeo. Um grande beijo e um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau.